Bom dia, turma! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 7, Ásia, Paisagens Naturais. E aí a gente vai começar na página 4, Olhar Geográfico. Oralmente, descreva as paisagens para os colegas, ressaltando suas semelhanças e diferenças. Como isso daqui não dava para fazer, vocês tinham que fazer sozinhos mesmo. Depois, sintetize sua descrição. Isso era pessoal. Aqui, o que vocês deveriam notar? A semelhança entre essas paisagens e aquelas contempladas no estudo de outros continentes, como a floresta tropical brasileira, os desertos africanos, as estepes europeias e as florestas temperadas do norte-americanas. Por exemplo, aproveite a ocasião para localizar o mapa da Ásia, as imagens apresentadas, identificando os fatores climáticos por trás de suas características, como a latitude e relevo, entre outros. Ok? Aí, nós vamos aqui para a página 9. Na página 9, nós tínhamos o rio mais sagrado da Índia, está secando, né? Que mostra que é o rio Ganges. E aí, vocês tinham que responder as questões abaixo. Então, A. Que rios da Ásia estão em destaque no mapa? Era o rio Ganges e a Muna. B. Onde fica uma nascente à foz do rio Ganges? O rio Ganges nasce no Himalaia e deságua no Golfo de Bengala. Quais são as utilidades dos rios indicados no mapa? Irrigação, abastecimento de água e rituais religiosos. Indique dois problemas ambientais relacionados ao rio Ganges. Lançamento de esgoto dos domésticos, rejeitos industriais, lixo plástico e cinza, extração insustentável. Infelizmente, é o que acontece com a maioria dos rios. Na página 13, leitura cartográfica. Com base nos mapas Ásia, tipos de clima e Ásia, vegetação original, respondo as questões a seguir. Que tipos climáticos predominam na Ásia? Climas equatorial, mediterrâneo, tropical, frio, desértico, semiárido, polar e frio de montanha. 2. Em que áreas do continente asiático predomina o clima equatorial? Quais são as características desse tipo de clima? Para responder a essa questão, consulte abaixo o texto sobre esse clima. Bom, nas áreas atravessadas pela linha do Equador, que inclui Indonésia, Malásia e Sudas Filipinas, o clima equatorial apresenta alta pluviosidade e temperaturas médias elevadas. Ao comparar os dois mapas, a que conclusão você chega sobre as relações entre os tipos de clima e vegetação original da Ásia? Bom, o clima interfere diretamente na variedade da vegetação. Os exemplos são o clima desértico ou semiárido, a vegetação é desértica ou de estepe. No clima frio, a vegetação predominante é a taiga ou floresta de coníferas. Na página 15, vocês tinham que ler o texto e responder as questões. 2. Quais eventos climáticos ligados às mudanças no clima estão ocorrendo com mais intensidade em Bangladesh? Aumento de enchentes, ciclones, secas e tempestantes. 2. Quais são as consequências para as pessoas dos desastres climáticos ocorridos em Bangladesh? Migrações e violação nos direitos da criança. 3. Quais fatores deixam Bangladesh ainda mais vulneráveis às mudanças climáticas? Explique como cada uma delas atua nesse sentido. Topografia plana. Esse tipo de relevo favorece a ocorrência de inundações. Alta densidade populacional. A pressão sobre os recursos naturais se torna maior e os desastres resultam em aumento de números de vítimas e refugiados, que ao migrarem também acabam pressionando outras cidades. Fracas infraestrutura e falta de moradia adequada e de infraestrutura de drenagem amplifica as consequências das tempestades e inundação. A 4 era uma resposta pessoal. Aí nós vamos para a página 18 e 19. O leste da Ásia faz parte do chamado Círculo do Fogo. Por que essa região recebe tal nome? Bom, Círculo do Fogo é o nome dado à região que se assemelha ao imenso anel que contorna o Oceano Pacífico e apresenta forte atividade vulcânica e terremotos. No caso específico do continente asiático, essa instabilidade ocorre principalmente nas ilhas do Japão e da Indonésia. 2. Na página 19. A Ásia está localizada em áreas de contato entre placas tectônicas e de intensa atividade geológica recente, que resultam em algumas paisagens de relevo marcante. Quais são as principais formas de relevo do continente asiático? Cite exemplos de cada uma dessas formações. Bom, Montanhas, na Ásia, localiza-se uma das principais áreas montanhosas do planeta, a Cordilheira do Himalaia, Pranautos. A Ásia conta com numerosos planaltos elevados, mas os principais são os do Tibete, no sul da China e do Pamir, nas fronteiras entre Tadjiquistão, Afeganistão e Paquistão. Pranices, o território asiático, apresenta extensas planices fluviais, que são áreas de sedimentação de rios. 3. Mencione três características do continente asiático importantes para compreender os tipos de clima e a vegetação da região. A variedade de clima e vegetação está relacionada à grande extensão norte-sul, à disposição do relevo na direção leste-oeste, dificulta a circulação de massas de ar. quentes e fria. E a presença de altas montanhas bloqueia a entrada de massas de ar de origem marítima, o que provoca formações de regiões áridas. O perfil esquemático indica a sucessão de eventos climáticos que caracterizam o clima na Ásia. Observe-o. Então, aqui nós temos o Planalto do Tibete, Monte Everest, neve, chuva, quer dizer, várias coisas. Associe os números da imagem às descrições correspondentes. Então, vamos lá. Atrás das montanhas, o Planalto do Tibete é árido. Aqui a gente pode identificar como A4, porque olha só onde ele fica, Planalto, onde é extremamente árido. As premisses nos pés do Himalaya formam uma das regiões mais úmidas do planeta. Aí a gente pode ver aqui onde está a chuva, né? No 2, esse daqui é referente ao 2. O Himalaia forma uma cadeia natural que bloqueia a progressão de nuvens, causando precipitação no sopé da cordilheira. Esse daqui também é o 2, gente. A umidade que vem do mar é deslocada para dentro do continente, principalmente durante as monções de verão. Olha, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que esse daqui corresponde a 1. aonde é um local mais baixo, né? E a umidade vem do mar. E o fator que causa um acúmulo de precipitação de neve sobre as montanhas e de chuva sobre os vales abaixo delas. Bom, aqui já está falando que é sobre as montanhas, né, gente? Então, já dá para a gente saber um local que tem acúmulo de precipitação de neve. Só tem um local no desenho que apresenta essa característica, que fica aqui no 3, onde está escrito neve. E aí, chuva abaixo, né? Porque neve acima, chuva abaixo. E esse é o desenho que vocês têm aí na postila de vocês. Bom, assim a gente encerra a correção do capítulo 7, Ásia, paisagens naturais. Na próxima aula, a gente volta com o capítulo 8, ok? Tchau, fiquem com Deus.